Olá, eu me chamo Pablo Ornelas Rosa e sou professor dos programas de mestrado em Sociologia Política e em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha. Estamos começando o programa Dissertando, que é produzido pelo Coletivo do Ar e pela Universidade de Vila Velha, e hoje contamos com a presença do pesquisador e professor da SECAL em Ponta Grossa, Akinaton Tokzak Souza, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e em Criminologia e em Sociologia Política, mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Hoje conversaremos com ele sobre como fazer pesquisa com o sistema de justiça criminal. Olá, Akinaton, tudo bem? Tudo bem, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui na Universidade de Vila Velha, participando desse programa, desse quadro, Dissertando, que parece ser muito interessante na medida em que coloca novas pesquisas, novos autores e estar ao lado do grande amigo, grande pesquisador, Pablo Ornelas Rosa. Então, fico muito feliz, fico muito grato pelo convite e é uma honra estar aqui participando. Eu que agradeço a presença e fico muito feliz também com a presença do meu querido amigo. E vou iniciar a pergunta, então, uma pergunta que é um tanto quanto relevante e que mostra, em alguma medida, uma perspectiva interdisciplinar e a necessidade do diálogo entre os diferentes campos do saber. Nesse sentido, a tua formação inicial é em Direito, foi em Direito, e você acabou saindo do Direito e indo para a Sociologia. Por que você decidiu sair do campo do Direito e se dedicar a investigar o campo do Direito, sobretudo do sistema de justiça criminal, através do olhar sociológico, do olhar antropológico, desse olhar das ciências sociais e humanas? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito pertinente, porque ela permite conjunturar alguns elementos. Primeiro, eu poderia dizer que eu não saí do campo do Direito em um aspecto. Eu saí do campo do Direito, sim, enquanto uma forma de pensar, ou seja, epistemologicamente, eu não utilizo mais as formas de pensar, de raciocinar e de criar o conhecimento como é feito, normalmente, na área do Direito, ou seja, de forma normativa, de forma bacharelesca, não é? Mas, sim, continuo professor, sou professor da SECAL, em Ponta Grossa, atuo dentro da Faculdade de Direito, mas, como você muito bem pontuou, não utilizando o Direito como uma ciência, mas, sim, como um objeto desse estudo. Então, quando eu saí, ou seja, quando eu me dei conta que o Direito não tinha os mecanismos necessários de explicação, de compreensão do seu próprio fenômeno, eu falei, pô, então como é que eu vou compreender? Como é que eu, da área do Direito, eu advogado, eu professor de Direito Penal, vou conseguir compreender esse fenômeno tão complexo, com tantas imbricações, com tantos caminhos diferentes, por um dispositivo, uma forma de conhecimento que não me dá conta disso. A única coisa, o único conhecimento, a única epistemologia capaz de alcançar o que eu quero, ou seja, de compreender os fenômenos jurídicos, é a epistemologia das ciências sociais. Então, quando eu me dei conta disso, eu me dei conta disso porque eu vinha estudando já pelo caminho da criminologia, na graduação, então eu tive contato com alguns autores, fiz algumas pós-graduações, e quando eu percebi, eu falei, olha, a única forma de eu compreender o que se passa dentro do Direito não é falando em princípio, falando em dogmática alemã, espanhola, não, é olhando, é indo lá no campo, é só falar de audiência, você tem que ir na audiência. Falar do que é um dispositivo jurídico, você tem que ver como ele é aplicado na prática. E como é que eu faço para compreender a prática? Como é que eu faço para compreender os sentidos imbricados numa ação prática? É só através das ciências sociais. Então, eu diria que foi um encontro muito grato na minha vida, e realmente foi muito importante, modificou muito, me dá uma outra visão do Direito, me permite compreender de forma bastante interessante alguns fenômenos específicos dessa área. Nesse sentido, então, você atribui um significado muito importante para a pesquisa empírica, é isso que você está querendo nos dizer. Ou seja, qual seria a grande diferença na forma de desenvolver pesquisa com o olhar do Direito e com o olhar da Sociologia? Qual a principal diferença que você consegue localizar nessas nuances, sobretudo no que você traz aqui, fundamentado nesse olhar, nessa perspectiva epistemológica, que em alguma medida apresenta nuances um tanto quanto diferentes? É isso? Olha, é assim, eu poderia dizer o seguinte, que o Direito não produz ciência. E ele nem pode produzir ciência, porque ele é um dispositivo de poder, ele tem um instrumento, ele é uma instrumento, claro que a ciência também o é, né? Mas ele é uma instrumentalização política, racionalizada politicamente. E isso é novidade, né? Você pega a história, você vê que o Direito é um dos instrumentos que permite organizar o Estado. Então, quando você está dentro do Direito e tenta compreender o fenômeno, você tem dois caminhos. Ou você olha para como ele é na realidade, como ele funciona, como ele se aplica, ou como ele deveria se aplicar através da norma. Normalmente no Direito, isso obviamente é uma regra, mas era uma regra até a década de 90, seguramente, as opções de compreensão do Direito, dentro da faculdade do Direito, era feita de forma normativa, de forma... Eu gosto muito de dizer assim, eles usam muito uma noção, aquela coisa enciclopédica, né? Aquela coisa de fazer compêndio de ideias. Tá, vamos falar então sobre o princípio X. O cara pega lá todos os autores que falaram sobre isso e junta e vira uma dissertação de mestrado. Mas a coisa nova, ou seja, saber como que deveria ser, o que a norma diz, é uma mera conjunturação, uma mera dedução, uma coisa muito ligada à filosofia, né? Uma filosofia, obviamente, de baixa qualidade, inclusive, eu poderia dizer. E quando você olha para as práticas jurídicas, a primeira coisa que qualquer aluno do Direito, qualquer pessoa que compreende a prática jurídica, anota o seguinte, olha ali, nossa, como é diferente a teoria da prática, né? Alguns juízes falaram pra mim já, inclusive, nas entrevistas, falaram assim, eu falei, mas doutor, esse princípio tal, né, essa realidade tal, aqui tá na norma, o que você acha? Eu falei, não, isso é só teoria, na prática é outra coisa. Pô, quando você nota que na prática é outra coisa, você fala, pô, eu quero saber o que é a teoria, a teoria abstrata, né, teoria normativa, desconectada, eu quero saber o que é na realidade, ou seja, como isso é articulado. Então, sem dúvida, fazer pesquisa em ciências sociais, se tornar um sociólogo, se tornar um cientista social, é fazer ciência. Ou seja, você está se instrumentalizando dentro de um ofício de produção de conhecimento a partir da observação. E eu poderia dizer também, né, eu já deixo um grande abraço pro meu querido mestre Pedro Baudet, poderia dizer assim, claramente, que não existe ciência sem empírico. Ciência sem empírico não é ciência, né? Você vai fazer uma análise, agora fazer pesquisa exige observação. A ciência, ela é observacional, experimental, você tem que estar olhando alguma coisa. exceto algumas discussões que vão ter, por exemplo, a partir da lógica de matemática, coisa do tipo. Mas, então, quando você, quando a primeira vez que eu li um livro de antropologia, o cara, por exemplo, aquele, eu gosto muito do William Footwhite, discutindo elementos muito interessantes da organização, se tinha organização ou se não tinha, ou se era desorganizado. E quando ele vai lá, verifica os italianos, verifica aquela população na cidade de Chicago, se formando, ele fala, olha, não é desorganizado, é organizado de uma outra forma. Você percebe que é só olhando, que é só se instrumentalizando através dessas regras do ofício sociológico, desses cuidados que você tem que ter na hora de produzir esse conhecimento, que é possível, de fato, você se aproximar dessa realidade. Então, são coisas absolutamente diferentes. Só ainda para finalizar essa pergunta, eu estava, né, nas pesquisas do doutorado que eu estou fazendo, eu estava relendo algumas pesquisas do direito, na década de 80, em 88, se não me engano, foi mandado uma carta para a CAPES, dizendo o seguinte, olha, nós temos que mudar rapidamente o jeito de produzir ciência no direito, porque nós não produzimos ciências. Então a CAPES, os cientistas da época, lá da década de 80, já sabiam disso, já comunicavam que se chegaria um momento, que é o momento que estamos vivendo hoje, onde você se esgaçaria de tal forma a realidade jurídica, conforme de compreender a norma, por falta de critério. Então, quando você permite compreender o direito e racionalizar ele apenas a partir, e somente através dessa leitura normativa, você inevitavelmente se afasta da realidade e cria um direito completamente, eu poderia dizer assim, autoritário, indiciocrático, ou seja, lotérico, uma justiça lotérica. O direito é lotérico, por quê? Porque nós não temos uma teoria, não temos uma base objetiva de construção das interpretações e da leitura normativa e da leitura jurídica. Um ponto que é interessante, geralmente as pesquisas realizadas no campo do direito, um TCC, não, um TCC, por exemplo, uma monografia, geralmente o aluno vai se dedicar, por exemplo, a estudar prisões na biblioteca. Então o cheiro da prisão é algo que ele não sente. Você se deparou na tua pesquisa de mestrado, que eu tive o prazer de fazer parte da tua banca de mestrado, intitulado Perigo à Ordem Pública, você se deparou com um elemento bastante interessante, que foi a nova lei de drogas, a Lei nº 1343, de 2006, e essa lei de drogas nasce com caráter para tentar minimizar as prisões pelo uso de drogas. A ideia era intensificar as criminalizações para o tráfico de drogas e não mais produzir a pena privativa de liberdade sobre aquela pessoa que havia sido situada como usuário. O que a gente percebe com os dados produzidos por diversas fontes, a gente pode citar a Infopen, que é o dado mais presente, o mapa do encarceramento e tal, que a gente viu exatamente o contrário. A lei de drogas acabou servindo para encarcerar muito mais gente. Isso, de alguma forma, tem muito a ver com o que você está trazendo aqui. Ou seja, se a gente pensa a lei sem olhar o campo, sem olhar a pesquisa empírica, a gente vai achar que a lei está sendo eficaz e, de fato, a gente está minimizando as prisões dos usuários, estamos intensificando as prisões dos supostos traficantes. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho muita coisa a dizer. Poderia dizer inicialmente o seguinte, eu acho que isso que você falou é muito interessante. E pensar que o bom jurista, o bom pesquisador, o bom observador da realidade, ele nunca pode estar olhando apenas para a biblioteca. O ideal é que a mesa dele do escritório seja sempre voltada para os livros e para as ruas, para a janela, para que você, de fato, possa olhar o que acontece, as realidades como elas são e não como elas deveriam. Tentar compreender a lógica das coisas e não as coisas da lógica, como diria Budia. E, de fato, quando você fala em prisão, é muito diferente de você ler, é muito diferente de você ver. É muito diferente de você ver um réu algemado, é muito diferente de você ver uma mãe chorando, é muito diferente de você sentir o cheiro ocre e rançoso que saem de algumas prisões aqui, especialmente no Espírito Santo, deve ser muito categórico isso. Então, eu acho que é fundamental essa experiência para o pesquisador. E, de fato, porque o direito, quando ele se constrói e o processo legislativo, que é essencialmente político, ele sempre ocorre, eu poderia pegar o Foucault para dizer, em defesa da sociedade. Ou seja, sempre é um plano bom. As coisas, os maiores desastres, os piores morticínios cometidos na história foram feitos sempre com uma boa intenção. Ninguém... Sempre tem uma justificativa, uma lógica atrás daquele elemento. Então, você falou da lei de drogas, mas eu posso antecipar um pouco antes, em 90 e 90, 95 especificamente, foi criada a lei 9099, que é a lei de juizados especiais criminais. Naquele juizado especial e criminal também. E, naquele momento, já havia preocupação com o encarceramento. Então, você tinha que criar um mecanismo alternativo para desencarcerar as pessoas, para dar uma celeridade, para tirar aquele inchaço que havia no judiciário. E, naquele momento, havíamos 200 mil presos, cento e poucos mil presos. E, desde então, ou seja, foi criado para desinchar, nós aumentamos para 700 mil presos, não desinchou, e mais as pessoas que são controladas pelo juizado especial criminal, ou seja, com apenas alternativas, ou seja, que passam pela persecução em alguma medida, foram para mais de um milhão. Então, ou seja, aquilo que era feito para desinchar, inchou mais, criou um novo campo, uma nova economia específica. No campo das drogas, foi exatamente a mesma coisa. Uma lei mal feita, uma lei porca, uma lei que não compreende, ou seja, muito mal feita mesmo, ou seja, cheia com defeitos jurídicos, no campo da legalidade. Você não tem clareza. A pessoa que, por exemplo, é usuária de drogas, ela não tem clareza do que ela precisa fazer para ser usuária e ser traficante. Então, uma lei que realmente é muito fraca, muito mal feita. Só que foi feita com uma boa intenção, porque a lei interior era muito diferente do processo internacional de discussão sobre drogas, tratava o usuário como doente ainda, com internamento, em prisão. Então, ela quis mudar isso. Na hora que mudou isso, ela mudou a norma, mas sem observar a realidade, sem perceber que a lei de drogas não persegue drogas, persegue pessoas. Então, você acabou rapidamente fazendo o quê? Ninguém mais é preso por uso. A pessoa é presa como traficante. E, curiosamente, na minha pesquisa, o que você consegue identificar é o seguinte. De fato, e eu acho que vale a pena ser feito aqui em qualquer universidade, em todas as universidades, em todas as cidades, é verificar quantas pessoas são presas por usuário na sua cidade e quantas pessoas são presas por tráfico. Vocês talvez se surpreendam em saber que tem mais traficantes que usuários, porque você só se prende. De fato, você foca toda a possibilidade da atuação do Estado na prisão e a prisão só pode ser feita sobre quem? Sobre o traficante. Então, você transforma aquela figura que é do usuário no traficante. Na tua pesquisa de mestrado, você mostra, de alguma forma, faz uma espécie de cartografia do sistema de justiça. Não nesse termo, esses termos eu estou trazendo a partir desse referencial, mas posso trair isso, mas você faz uma espécie de diagnóstico de que forma, onde é que nasce a decisão do juiz. Você vai localizar que essa decisão, em alguma medida, nasce com o policial, com o PM, que geralmente é quem faz a apreensão. E nesse sentido, a condução do juiz seria uma condução a partir de uma orientação objetiva, uma orientação subjetiva, ambas, ou de que forma isso ocorre, segundo o que você constatou na tua pesquisa? Olha, eu venho me dedicando já quase 10 anos a estudar o sistema de justiça criminal, o judiciário, de forma mais específica, nesse último momento. E, de fato, nessa pesquisa atual que eu estou fazendo, eu estou tentando fazer uma cartografia, daí sim, eu uso inclusive esse termo, para tentar mapear, para tentar compreender quais são os espaços ocupados pelas instituições, como elas se articulam, institucionalmente falando. Mas nesse momento da dissertação, minha preocupação era localizar o seguinte, diretamente como você falou, como que é feito o processo decisório sobre quem é traficante e quem é usuário, e quais são os dispositivos, como isso é articulado nesses processos de tráfico de droga. E, de fato, você nota que todos os processos, 90 e poucos por cento, são feitos por policiais, a nossa polícia é a polícia mais eficaz do mundo, porque todas as pessoas que são presas como traficantes acabam sendo condenadas como traficantes, o número, essa é uma pesquisa que dá para ser feita em quase todas as cidades, tentar localizar o processo de absolvição. Normalmente, a pessoa, por exemplo, comete o crime de homicídio, você pode verificar quantas pessoas são absolvidas ou não, crime de roubo, absolvidas ou não. E agora de tráfico, achem absolvidos de tráfico, quem que foi absolvido? Quantos por cento de uma população de uma vara criminal é absolvido por tráfico de drogas? Você vai encontrar em uma cidade, lá em Morretes, que nós mapeamos, nós encontramos nenhum, ninguém foi absolvido, todo mundo que foi preso como traficante, ou seja, que passou pela polícia militar, foi entregue na delegacia como traficante, o delegado indiciou como tráfico, tá certo? Essa pessoa foi condenada como traficante. Então me parece que essa articulação entre prova e decisão, ou seja, ela é obviamente 100% na minha opinião subjetiva, você é ilotérica em certa medida, mas menos por alguns casos. O caso de tráfico de drogas não é nem notérico, se a pessoa for presa e indicada, a chance dela ser condenada é muito alta e isso me parece que a minha tese vai responder mais daí que a minha dissertação. Eu poderia presumir, por exemplo, de que há um processo persecutório no caso das drogas pelo sistema de justiça criminal, ou seja, aquela verdade produzida pela polícia militar, geralmente no momento da apreensão, ela é reiterada pelo delegado que acaba sendo a verdade reiterada pelo Ministério Público e que é reiterada pelo juiz. Então há um processo de subjetivação, de reiteração dessa atividade persecutória, embora na ponta, quando o juiz vai decidir na ponta, ele vai ter que utilizar de um critério objetivo que é justamente a lei de drogas. Eu gosto muito do termo que o Max Weber usa que é justiça kadi. Justiça kadi é aquela justiça do Ayman, do Islã, da Sharia e ele usa esse termo para dizer que é uma forma de justiça que tem uma racionalidade objetiva, mas ela é subjetiva, ela é emocional, é moralista, apesar de ter um aparato, uma estrutura mais ou menos objetiva. eu usei um termo que eu gostei muito que eu acho que esclarece essa questão da seletividade e da subjetividade, e que é o seguinte, que eu falo que a imparcialidade ou a parcialidade da magistratura, dos operadores, do sistema de justiça criminal como um todo, é a parcialidade do campo. O que eu estou querendo dizer com isso? E é muito importante que as pessoas reflitam. quando você cria uma instituição, essa instituição é criada com um propósito. Esse propósito é o que fundamenta aquela economia política que envolve cargo, envolve interesse, desejos, motivações pessoais, que as pessoas de fato são motivadas, os juízes acham que podem mudar, que são peças fundamentais. O assessor e a... O assessor que quer ser. Toda essa estrutura do sistema de justiça criminal que é muito importante para a formação do Estado, ela se baseia na punição. Se não tiver a punição, não tem porquê ter tanto juiz, ter tanto policial, ter tanto promotor, ter tudo isso que nós temos. Então, se você mapeia e sabe que a lógica de uma instituição e a lógica das relações políticas e institucionais só é dentro dessa ótica, que é perdurar e manter o que ele mantém, ou seja, manter o alimento que fundamenta aquela instituição, basta você olhar qual que é o principal alimento. Qual que é a comida do sistema de justiça criminal. A comida do sistema de justiça criminal são os povos, é a população negra, a população periférica, a população que não consegue se adequar a uma sociedade de consumo neoliberal. E, obviamente, qual que é o melhor dispositivo para criminalizá-las? Porque se você for criminalizar quem mata, você vai precisar de um corpo morto. Se você for criminalizar quem rouba, você vai ter que ter o patrimônio. Agora, a droga, você não precisa de nada disso. A droga, você consegue entrar na casa de alguém, você consegue plantar, você consegue matar a pessoa e justificar que ela era traficante. Ou seja, ela parece um dispositivo político muito importante para racionalizar todo o sistema de justiça criminal. Ela permite criar uma forma moderna, atualizada, bem contemporânea, bem dentro de um sambarilovem internacional de perseguição às drogas, que permite articular todo o sistema de justiça criminal, permite fazer um nó górdico, que permite amarrar bem essa caça, essa mania, essa tradição brasileira de ser antipopular, de perseguir o povo. Você também trabalhou com uma diversidade muito grande de autores. Você vem, como orientando do professor Pedro Baudet, nosso querido mestre, Pedro Baudet, que é um leitor bastante atento do Bourdieu, tem como referência o Pierre Bourdieu. Você também trabalhou com uma perspectiva do Goffman, do Jim Goffman, essa ideia das fachadas, dos cenários, essa construção, além de algumas abordagens do Foucault, fazendo uma leitura do controle social do Durkheim, a partir da noção de controle social perverso que o Pedro Baudet traz. Como é que você consegue fazer uma espécie de... Como é que você sintetizaria, faria um resumo da tua dissertação de mestrado e de que forma você conseguiria articular esse resumo com esses referenciais teóricos? Onde é que esses autores, esses referenciais teóricos entram na tua dissertação de mestrado para explicar esse fenômeno que você está dedicado a analisar? Olha, eu acho que a principal coisa para que você, de fato, faça ciência, para que, de fato, você se aproxime desse processo de construção de um conhecimento rigoroso sobre um determinado objeto é a localização dele. Então, sob a orientação do professor Pedro, obviamente, ele é muito insistente com isso, ele fala, olha, você tem que perseguir o objeto, a função tua aqui é o objeto. Ah, porque tem muito comum, né? O cara, não, mas eu sou marxista. Ele fala assim, mas, amigo, você não pode ser nada, você tem que se apaixonar pelo objeto. Daí, quando o objeto, você observando, se aproximando dele, ele lhe dá a chance de articular com teorias, você usa teorias suficientes, seja lá qual for, para tentar compreendê-lo. E, obviamente, pode ser uma ou outra. Então, você inverte a lógica. Em vez de você partir de uma lógica teórica para tentar, ou seja, de uma coisa lógica para compreender a realidade, você tenta compreender a lógica das coisas. E a lógica das coisas nem sempre você consegue localizar uma relação econômica. Às vezes, é uma relação, por exemplo, como eu gosto muito, estou trabalhando muito com ela, da Mary Douglas, ligada à pureza, ligada ao contágio, ao medo, ao nojo, à sacralidade. Muito localizado, por exemplo, nesses rituais judiciais. Ou seja, é uma fonte, inclusive, do próprio Goffman. Então, por exemplo, em primeiro momento, quando eu estava estudando o sistema de justiça criminal, eu tinha que, obviamente, localizar o estudo sobre política pública. Porque, eu passo por parte do pressuposto, por conta do professor, do Pedro, que política pública é a política organizada, essas formas de controle social organizadas pelo Estado, seja elas positivas ou negativas. Então, seja ela a prisão, seja ela a escola. Então, eu tive que, primeiramente, pensar quais são as diferenças, quais são as modalidades, como que eu posso, por exemplo, jogar o mesmo patamar analítico, uma escola e uma prisão. Então, são formas de controle sociais, mas que têm efeitos diferentes. Uma tem um efeito muito perverso, que é um termo muito interessante, porque ele faz com que a gente não compre... O perverso no sentido... Não no sentido psicanalítico. não no sentido psicanalítico, mas no sentido de imprecisão. Ou seja, os efeitos do controle social perverso, eles são variados, imprecisos, mas sempre ligados a privilégios, a preconceitos, a manutenção do interesse. Então, você localiza isso, por exemplo, na questão da droga. Quando você usa o Goffman, quando eu pensei, o Goffman foi para pensar justamente como que é feita esse processo de interação entre as pessoas. Dentro de uma audiência, por exemplo, as pessoas se olham. Inclusive, cunhamos agora com um outro pesquisador de ponta, que é o Giovanni Matheus Camargo, que é relações jurídicas face a face. Ou seja, o direito não é construído no livro, o direito é construído face a face. A pessoa se interage, ali se localiza. Então, me parece que o Goffman, que faz uma leitura muito interessante também a partir do Durkheim, dá um instrumento, um martelo, um cinzel, ou seja, um elemento para que você possa polir, para que você possa se aproximar desse objeto. Então, autor, pesquisador, o pior defeito de um pesquisador é esse, é se apaixonar pelos autores. Autor e pesquisador, as outras pesquisas são instrumentos. Então, onde que entrou Foucault? Foucault entrou como um instrumento muito bom, muito preciso, porque a primeira coisa que você olha para o campo das drogas, você localiza três pontos. Você localiza a medicina, você localiza o sistema jurídico e você localiza a moralidade. Então, na hora que você olha isso, você não tem como não olhar os anormais. Você não tem como não olhar a lógica de tentar compreender como que os poderes se articulam através de conhecimento, gerando técnicas, instrumentos, corpos sujeitáveis. Ou seja, quando você articula conhecimento para criar a guerra, você cria o soldado e cria o inimigo. Então, me pareceu naquele momento um autor bastante importante para pensar como que os saberes se articularam ao longo da história. Uma pequena genealogia que eu acabei fazendo ali para tentar construir a ideia do usuário como inimigo, o traficante como um semeador do mal. Mas, obviamente, tudo isso a partir do empírico. Então, quem me disse que o traficante é um cara que semeava, como se fosse uma semente do mal, foi um entrevistado, um informante meu, um promotor de justiça que eu entrevistei, falou assim, o traficante é como se fosse uma semente do mal. Quando você vê isso, você rapidamente localiza algum autor que, na realidade, brota. Você fala, tem um autor aqui, nossa, permite você olhar isso bem. De maneira mais complexa. E de maneira nenhuma eu tento adequar a teoria e a análise, mas sim adequar, pegar a teoria e tentar enquadrar naquela realidade que eu estou observando. Mas sim pegar aquela realidade que eu estou observando e ver em que medida eu posso tensionar essa teoria. Porque a teoria serve para isso, serve para ser tensionada e para construir novas tensões, mostrar suas limitações e assim para que possamos caminhar. Voltando à questão de como pesquisar o sistema de justiça criminal no Brasil, tem um texto do Pierre Gurdia do livro Poder Simbólico, eu acho que inclusive você e o Pedro tem muito como referência, o que eu acho muito rico na verdade, o capítulo que é a força do direito. Que ele vai trazer esse debate se de fato o direito se coloca como ciência ou se coloca como uma técnica. Nesse sentido, é possível pensar o direito como técnica? É possível pensar o direito como ciência? Em que medida isso pode ser pensado? Eu acho que o direito é um objeto, ele é uma técnica de poder, é um dispositivo que tem um objetivo final, estratégico, muito bem claro, muito claro. Qualquer leitura, eu gosto muito do Pierre Gurdia utilizado muito agora na minha tese, porque ele tem uma preocupação muito grande e muito interessante na tentativa de compreender a formação estatal, como que o Estado se organiza, os agentes, e quando você localiza, quando você percebe as forças que se imbricaram, que se tensionaram na consolidação do Estado moderno, você localiza ali o direito, imediatamente. E quando você localiza o direito, você vê rapidamente que ele é, sem dúvida nenhuma, uma forma instrumental, um instrumento, uma técnica de construção de verdades que permite criar a legitimidade sobre os atos públicos. Então, na realidade, eu gosto muito de um autor que é o Kantorowicz, que é um historiador, eu não sei se ele é inglês, agora me falha de onde ele é, mas é já antigo, da década de 50, ele tem um livro, ele fala assim que os juristas são artistas, são videntes, são videntes, só que são mais poderosos que os videntes porque ele tem a capacidade de fazer a sua vidência, de fazer a sua premonição verdadeira, porque ela cria a fonte da legitimidade e cria como ela vai funcionar. Então, os juristas, o corpo de juristas foram muito importantes para articular a legitimidade das práticas que formaram ao longo do tempo o Estado moderno. Então, não há dúvida para mim que você pegar o direito, vamos fazer aqui fazer uma análise de como poderia ser as prisões ou de como poderia ser a dogmática penal para compreender o dolo e a culpa, isso aí nada mais é do que técnica, porque ciência não pode ser. Porque, primeiro, ciência não está preocupada em fazer as coisas, ciência está preocupada em compreender. Então, quando você faz uma análise para fazer, criar uma técnica nova, você está criando o quê? Não é ciência técnica, ciência é você compreender aquele fenômeno e para compreender esse fenômeno, o direito não dá os próprios mecanismos. Se você pega as fontes jurídicas, numa faculdade de direito que mais faz essas leituras, por exemplo, a criminologia, você vai ver que a fonte da criminologia não é jurídica, a fonte da criminologia é a sociologia. tem um professor da Federal do Paraná, o professor Ricardo Oliveira, que ele tem desenvolvido pesquisas que visam em alguma medida mapear quem são esses operadores do sistema de justiça, ele na verdade está pensando no campo político, mas também é possível deslocar para pensar o sistema de justiça, a prosopografia, não é isso? Isso mesmo. Você está utilizando essa metodologia na sua pesquisa de doutorado, é isso? Isso mesmo. como é que você consegue localizar essa pesquisa? Ela é eficaz para interpretar a atividade persecutória da magistratura, do Ministério Público, a partir de um viés quase que familiar de uma reprodução, de uma racionalidade quase que familiar de um compartilhamento de um certo hábito num certo campo que seria o sistema de justiça. É possível a gente pensar a prosopografia como um elemento, uma técnica acadêmica para pensar essas nuances no nível estatal? É, como eu havia dito, eu acho que os autores e as outras pesquisas são instrumentos muito interessantes. Então, quando você está secando um objeto, sobretudo o campo institucional, eu estou estudando as instituições agora, sobretudo a polícia e o judiciário, inevitavelmente, você vai ter que tentar compreender o que é essa instituição. E, obviamente, eu estou falando dessas instituições que compõem e formam um Estado, essa figura amorfa que nós chamamos Estado, que não existe, mas que é composta pelas instituições que vemos e nomeamos como instituições estatais. Só que essas instituições, elas só existem porque elas são compostas por agentes que constroem e são construídos por ela. não é? Isso é uma leitura bem de Boudier, né? Quando você percebe isso, você percebe que uma das formas mais interessantes de você compreender como funciona uma instituição e assim como funciona um determinado Estado é através dos seus próprios agentes, dos seus próprios funcionários. Como que um Estado, como que uma instituição faz a seleção do seu corpo? Não é? E quando você olha no Brasil, esse não é um problema brasileiro, isso não é nem uma técnica brasileira. Você vê que isso é muito comum na França, o próprio Boudier se esforçou muito nessa análise. Então, quando você olha no Brasil, eu gosto muito da tese do professor Ricardo, um grande professor, um grande pesquisador, que família no Brasil ainda importa. E importa muito. Ele tem um livro ótimo que se chama Nas Tesas do Nepotismo. Então, quando você olha para o campo judiciário, que é um campo bastante distinto, que essencialmente é antidemocrático na sua própria formação originária, porque ele já é feito como um poder menor, separado, distinto, intelectualizado, quase como uma espécie de um oráculo, isso já é muito claro. Quando você olha no Brasil, isso é mais claro ainda. Se você localiza, por exemplo, que concurso público no Brasil nem sempre existiu. Não é? Ele é uma prática que começa a ser mais constante a partir da década de 50, em alguns estados. Não é? Da onde que vem o judiciário? Qual que foi as primeiras formas de judiciário no Brasil? Quem são essas pessoas? E, obviamente, localizando isso, você localiza os gostos, você localiza como elas se distinguem, você localiza quem são esses operadores, como que eles, por exemplo, ocupam esses espaços. Nem todo, por exemplo, magistrado é um magistrado que é bem valorizado dentro da magistratura. Tem aqueles magistrados que são mais à margem, porque eles discordam de algum argumento, não é? De alguma forma prática. Então, você tentar localizar, fazer uma prosoprografia dos agentes é muito interessante. Eu fiz algumas análises, quase que de brincadeira, inclusive uma na disciplina do professor Ricardo, em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos, nos tratam na vara criminal, lidam com o direito criminal, quatro deles são filhos de desembargadores. Um deles, especificamente, tem três irmãos juízes e o pai desembargador, o pai ministro, perdão, ministro do STJ. Um deles entrou pelo quinto constitucional, era advogado. Então, você localiza o quê? Você localiza um processo de reprodução institucional muito ligado às famílias. Não é? Essa é uma pesquisa também que dá pra ser feita em qualquer cidade. Quem que é o nome de rua? Quem que é o nome dessa praça aqui? Não é? Quem são as famílias que detêm o poder político dessa cidade? Quem são as famílias que domeiam o fórum? Né? Então, sem dúvida, no Brasil, ao fazer esse mapeamento, você localiza uma coisa muito clara. Você localiza que nós temos um processo republicano no Brasil enviesado, marcado muito fortemente, muito claramente por uma lógica bastante familiar, bastante patriarcal. Eu não gosto desse termo, mas eu acho muito bonito, eu acho mais lírico do que útil, do Faor, que ele fala assim, que no Brasil a economia, o mercado, o capital cresce à sombra da casa real. Aqui eu poderia, claro que isso já acabou, mas o Estado, ele cresce à sombra das famílias. Quem são as famílias políticas? Nós temos, quem são os coronéis? Quem são os generais? Será que eles entraram? Será que eles vieram da mesma fonte? Será que todos conseguem? Então, sem dúvida você localizar isso, você localiza vários elementos que permitem compreender o judiciário. Por exemplo, você localiza as famílias, você localiza o processo educacional, as distinções, como que a pessoa tem o gosto, os capitais culturais, você localiza, sobretudo, a falta de republicanismo no Brasil e especificamente no sistema de justiça criminal. Como o nosso programa, o nome do nosso programa é Dissertando, eu queria que você dissertasse um pouco sobre a sua dissertação. Primeiro, apresentando um panorama geral, os objetivos, a metodologia utilizada e o que você encontrou na tua pesquisa. Fizesse uma espécie de síntese da tua dissertação de mestrado, depois vou pedir mais adiante que você faça uma espécie de apresentação da tua pesquisa de doutorado e apresentando alguns dados preliminares e o que você tem encontrado e em que medida a tua tese de doutorado se articula com a tua dissertação de mestrado. Bem, dissertar sobre a... sobre a minha dissertação, olha só, faz tempo já, né? A minha dissertação foi muito específica, o que eu acho que ela mais marcou, que é a primeira parte do capítulo dela, que se chama Aquinatão na Cova dos Leões. Eu me dei essa permissão de fazer uma antiparábola, porque Daniel atravessa a Cova dos Leões porque ele tinha a confiança, ele acreditava no seu Deus verdadeiro e isso lhe dava força de que não seria comido, né? E eu não podia fazer isso. Eu tinha que desconfiar nas minhas fontes, porque eu, obviamente, do campo do direito, advogado criminal, muito marcado, né? Muito marcado pelas minhas representações pelo campo do direito, era crítico, obviamente, mas a minha crítica era uma crítica jurídica. Ah, então os juízes, eu vi os juízes e os promotores como opositores, obviamente, da minha demanda. E isso, obviamente, fragilizava muito a minha análise sobre a realidade. Então, nesse primeiro capítulo, eu fiz todo um esforço de tentar, primeiro, o Aquinatão, a Cova e os Leões, né? Os Leões não são os juízes, nem os promotores, nada disso. Os Leões são minhas verdades, né? São as minhas dificuldades em você romper com uma percepção da realidade muito marcada pelo local que você está. É uma coisa absolutamente comum. Então, esse meu esforço analítico, eu acho que é a parte que mais valeu a pena na minha dissertação. Pra mim, foi bastante emocionante fazer essa ruptura, né? Eu consegui perceber que eu precisava me afastar, eu precisava me transformar, eu precisava duvidar e me colocar em questionamento das minhas próprias verdades pra poder alcançar meu objeto. E no segundo momento, então nesse primeiro momento eu faço essa análise descritiva, eu utilizo muitos autores muito interessantes, né? O Securel, né? Gosto muito dessa leitura do Wright Mills, do artesanato intelectual, depois eu posso falar um pouco disso, como a ideia de um artesanato intelectual modificou a minha percepção da realidade, a minha percepção de vida mesmo, de como produzir, de como viver, de como tentar não separar a vida do trabalho. Bourdieu, sem dúvida, é uma grande referência. No segundo momento, eu tava tentando compreender, e eu já não me recordo muito bem, mas eu acredito que era a ideia do controle social, tentar mostrar como que a história da proibição das drogas era articulada, né? E por fim, os perigosos. Quem são essas figuras que causam perigo à ordem pública, né? e como, obviamente, isso é articulado na Empiria. Então, obviamente, eu fui entrevistar as pessoas, entrevistar os juízes, eu tive uma sorte de ter esse insight, até ter desenvolvido algumas pesquisas nesse sentido, na SECAL, com alguns alunos, de como é útil você pesquisar essa aproximação dos assessores, dos estagiários. Uma questão que é muito interessante, que foi uma riqueza que eu constatei no teu trabalho, a trazer como questão, como última pergunta para o juiz, a solicitação da indicação de um livro sobre a temática drogas, tendo em vista que eles atuam cotidianamente com crimes relacionados a essa questão das drogas e se deparar com uma resposta imprecisa, tendo em vista que eles não conseguem mencionar um livro sequer sobre a questão das drogas. Um livro técnico, né? Então, assim, em que medida é possível você decidir sobre a vida do outro dentro de uma perspectiva normativa sem ter como base um elemento técnico, justamente, que é a questão do que que... Como é que se constitui o usuário e o traficante? De maneira, precisamente, você consegue constituir isso, né? É, eu... Como eu te disse, né? Eu nunca tinha feito entrevista, né? Eu nunca, imagina, eu sou do campo do direito. Qual que é a marca da racionalidade jurídica? Se eu pudesse falar só o que que você diria da racionalidade jurídica? Como que é formado o jurista? O jurista é formado pra dar parecer. Isso não é nem meu, né? Isso é de autores que estudam o campo do direito. O... O... O direito é parecerista. Então você é treinado pra defender a pessoa, pra acusar ela, ou seja, pra dar um parecer sobre aquilo. Você não tá, não é, muito preocupado com a realidade, mas sim construir uma realidade. Não é? Então, quando você tá de se defronta com um operador do direito, ele te reconhece como um operador do direito também, ele se na hora vira uma espécie de um opositor, porque são pareceres, né? São posições diferentes. Então, eu falei, pô, como é que eu vou fazer pesquisa? Nunca entrevistei um juiz, como é que eu vou lá, ele não vai receber? Obviamente, eu fui por fora, né? O Pedro Bodei falou assim, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir pro campo. Sem reza, ele fica fazendo teoria. Não, vai pro campo, vai conversar com as pessoas, né? Fui lá conversar com o estagiário e com o assessor. Quando eu encontrei o estagiário e o assessor e eles começaram a falar, 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 e era assim, era assim, e, né, uma espécie dele, eles meio que objetivam a subjetividade do operador maior, né, que é o juiz ou o promotor. Foi maravilhoso. Consegui fazer várias entrevistas, me preparei, me muni muito bem para ir conversar com os, com os operadores, né, os juízes, os promotores. E quando eu fui fazer, né, quando eu fui me aproximar deles, conversar com eles, já me modifiquei toda a minha estética, já não ia mais no fórum como um advogado, já ia como pesquisador, cheguei a raspar meu cabelo, já não usava mais terno, usava uma roupa mais casual mesmo. E daí, obviamente, eles me recebiam. Teve uma cena muito boa, né, não sei se dá tempo de contar, vou contar rapidinho, que é o seguinte, eu bati na porta lá de uma juíza, eu falei assim, pô, tu queria falar com a juíza um pouquinho, né, daí ela pegou, saiu assim, já meio que se esquivando assim, eu dei uma negaciada dentro, mas saiu se esquivando assim, custou a porta, falou assim, olha, a juíza não pode, não, né, daí eu falei, como assim não pode? Eu queria falar com ela um minutinho só, daí ela ficou meio constrangida e falou assim, ai doutor, é que a juíza não gosta de falar com o advogado, daí eu falei assim, não, mas fique tranquilo, eu não sou advogado, eu sou pesquisador. A palavra que eu falei, isso mudou, ela abriu, me serviu café, e conversamos, e uma coisa que eu aprendi com o Howard Becker, que a Escola de Chicago é uma grande referência minha também, a Escola de Chicago, obviamente de sociologia, importante que em tempos como hoje se explique isso, o Howard Becker tem uma dica muito boa, quando você vai entrevistar alguém, você nunca pode perguntar o porquê, porque quando você pergunta o porquê, dá a ideia de uma justificação, tipo, por que você virou policial? Porque sim, né, como assim, você está querendo saber, né, agora você pergunta como, como isso acontece? Além de soar mais humilde, porque você não está querendo, você está perguntando como que, né, explique como você quiser, como isso acontece. As pessoas sentiam mais à vontade, daí obviamente falávamos sobre horas, né, muitas dessas pessoas que entrevistam falavam assim, falavam assim, ó, eu só tenho 20 minutos, ficávamos uma hora e meia conversando, né, e daí nessa oportunidade eu pensei, pô, nada mais justo do que eu pergunte para eles, né, já que eu estaria lá, né, por favor, me ajude, me dá, como que eu faço para saber isso? O que você pode me orientar? Quem que eu devo falar? Eu usava uma espécie de uma bola de neve também, ou seja, pegava indicações dela de pessoas, e sobretudo indicações de livros, e daí saiu coisas muito curiosas, né, como citações desde Olavo de Carvalho, como de grupos evangélicos, grupos espíritas, de tratamento de usuários, você vê de fato nenhuma, nenhuma fonte séria, né, nenhum escorrotato, por exemplo. É uma literatura técnica da área. É, técnica sobre drogas inteira. Não teve, não teve. Mais genéricos, né, não teve, não teve. Isso foi de uma riqueza muito grande, porque isso, em alguma medida, revela um pouco da imprecisão nas decisões, né, porque você não tem o elemento técnico, né, isso é... E outra questão também que é interessante, né, e a tua pesquisa de doutorado, né, o que que você, quais são, o que que difere da tua pesquisa de mestrado, o que que você intensifica no teu olhar, pra pensar a relação entre o judiciário e as polícias, né? É, eu não tava no mestrado, a minha preocupação principal era compreender quem que era o traficante que era o usuário de drogas, né, e sobretudo no crack. Então, né, tem até um capítulo que o cara fala pra mim assim, o tráfico é do lado de lá. Policial, né? É, eu fui no... Fórum. Fui no fórum, fui no juizado, né, falei assim, ah, né, como é que eu faço pra saber aí quem são os usuários, tal, né, a lista de usuários de drogas, quem que é preso por uso. O cara falou, ah, né, normalmente tem os maconheiros aí e tal, mas, deixa eu ver se eu pego aqui a lista, eu perguntei, e os usuários de crack? Ah, né, ele falou, não, o usuário de crack é lá do outro lado, mostrando pro fórum criminal, falando mais ou menos assim, ó, o crack é tráfico de drogas, vai lá, né? E, então, a minha preocupação era mais essa. No doutorado, a minha preocupação, ela, digamos assim, eu poderia dizer, em certa medida, é uma preocupação mais macro, apesar de eu fazer uma microstossiologia também das relações, eu não gosto dessa separação, tá? Pesquisa é pesquisa, não é? Mas eu tento fazer uma análise mais estrutural das instituições, né, da lógica, da raciocínio, dos valores, do que o Bourdieu vai chamar de hábitos. Como que se constrói o hábito dos operadores dentro das determinadas instituições que acabam por reformular e reproduzir as instituições, né? Então, ela se difere por completo. Eu, por exemplo, as drogas, as drogas não fazem parte da minha pesquisa do doutorado, apesar de, obviamente, entrarem, porque é impossível, praticamente, se falar de sistema de justiça criminal sem tocar nas drogas. Mas não é um objetivo, não faz parte da minha análise em si. A minha análise nessa ideia é tentar mostrar como que se há uma vinculação com o que eu estou chamando de uma dança, um valseado do poder, é o nome de um subcapítulo na minha tese, aonde se articula, né, o... a legitimidade e a violência, ou seja, a legitimidade enquanto violência simbólica e a violência física do Estado enquanto violência física, ou seja, essa legitimidade e violência dançam, e essa dança, ou seja, essa articulação entre justiciário e polícia estruturam o Estado, permitem que o Estado aconteça. E como que é feita essa articulação? Ou seja, como que ela se aproxima? Quais são os dispositivos? Quais são as racionalidades? Quais são as legalidades? Que permitem que essa interação ocorra? Então, nesse caso, na tese, eu utilizo também entrevistas, utilizo análise de processo para ver quais são os dispositivos jurídicos de aproximação que faz com que a toga e a farda andem lado a lado, né, dentro da estrutura estatal, dentro da estrutura pública. Eu ainda estou em fase, obviamente, de escrita, de conclusão da tese, mas eu posso dizer que me aparenta nesse momento em que essa articulação é uma articulação que perpassa uma lógica, uma racionalidade estatal, né, que eu gosto do termo de governamentalização mesmo do Foucault, né, uma racionalidade estatal, né, que gera uma subjetividade e que faz com que todos sejam condenados. Então, a conclusão que eu poderia dizer assim, previamente, é essa ideia de que a articulação entre esses campos é feita para que a ação policial, a ação pública, a ação do Estado seja sempre legítima. E em meio a essa legitimidade, há um processo seletivo de que forma dá essa... se há... de que forma há essa seletividade? Como é que ela se dá, assim? Então, a seletividade é a própria seletividade do campo, porque o campo, como eu disse há pouco, o campo é criado já com propósito. Se você pega a fundação, por exemplo, quando que surge a polícia no Brasil? Antes de existir o Império Brasileiro, não havia polícia. A polícia era feita privadamente. A justiça em si era privada, feita pelos próprios coronéis, não havia um espaço público de justiça. Havia os interventores, mas não era uma instituição local, nacional, própria. A primeira organização policial que surge aqui, que é a Intendência Geral de Polícia, no Rio de Janeiro, que vem com a Família Real, fundada pelo Vidal, o Vidal era Fernandes Vidal, não lembro o primeiro nome dele, que é o primeiro policial, primeiro intendente geral de polícia, pede, e obviamente é concedido pelo Dom João, dois juízes. E naquele momento, ainda na Família Real, surgem os dois primeiros juízes criminais do Brasil, que eram submetidos à autoridade da polícia. Então, é isso, quase que pitoresco, você notar que da formação do juiz do Brasil, ou seja, os mesmos juízes do Brasil na área criminal, eram submetidos à polícia. E na França, alguns anos depois, alguns séculos depois, o juiz trabalha para a polícia. Então, em certa medida, eu gosto também de pensar nisso, o que motivou fazer minha tese foi essa frase do Foucault, ele pensando assim, quem trabalha para quem? Como eles se articulam? Será que eles são, de fato, grupos separados? Será que a justiça é o objetivo? Será que o objetivo, de fato, é cumprir os preceitos constitucionais previstos de combate à desigualdade? Ou será que eles se articulam e lutam por si mesmos, pelas suas próprias instituições? O juiz não vai na boca de fumo prender. Ele precisa que prendam, porque é o que legitima a vara criminal. Mas ele não vai. Quem vai? Quem vai é o policial. Então, tem várias entrevistas que se encontra isso. Não, mas o policial, se não tiver a polícia fazendo isso, não tem guerras drogas. Então, para ter guerras drogas, tem que ter a polícia. Para a polícia fazer a guerra drogas, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer a minha parte, que é a canetada, que é a legitimidade. Então, não há dúvida que, assim, para mim, me parece muito claro que a seletividade, a parcialidade, é constituída pelo próprio campo, porque o judiciário no Brasil tem essa tradição. Ele não foi criado à toa. Ele não é à toa. Ele tem uma lógica. Essa lógica é a própria lógica do Estado brasileiro, que nunca gostou da sua população. Se você, eu gosto desse dado, assim, eu poderia fechar essa tua pergunta com ela. se você olhar na história e verificar quais foram os maiores sucessos, entre aspas, em número de baixas, ou seja, de quantas pessoas mataram, sucesso nesse sentido militar mesmo. Quantas vezes... Qual foi o maior sucesso militar brasileiro? Da república, não é nem do império. Você poderia dizer a Guerra do Paraguai, né? Mas na república, qual foi? Qual e quais foram, né? Você vai notar que foi sempre contra o povo brasileiro. Foi canudos, 20 mil pessoas degoladas, né? Foram os federalistas que morreram na Lapa, no Estado do Paraná, né? Degolados. O pessoal do Contestado, campesinos, que lutavam pela terra e que eram deles, estavam lá batalhando que a República Brasileira queria vender pra uma ferrovia americana. Se revoltaram, gerou a Guerra do Contestado, 14 mil, se não me engano, não lembro agora exatamente quantos, mortos também, muitos deles degolados, né? Que eles chamavam de gravata vermelha na época. Então, você nota que o Estado brasileiro, as articulações, as intervenções, militares, que sempre são par e pé com os campos civis, né? Com o Judiciário, por exemplo. Política, inclusive, começou com a Armas da Fonseca, sempre foi contra o povo, sempre foi uma agenda antipopular. Isso permanece, essa tradição, eu gosto de pensar nisso, nós arrastamos os grilhões da história. A história pesa nos nossos corpos, então, não é à toa que, por exemplo, o Brasil tem o maior número de empregadas domésticas, porque foi o país que teve o maior número de escravidão durante o maior tempo, durante o maior tempo, mais violenta, maior quantidade, né? Então, não é à toa, o Judiciário nosso não caiu do céu, ele nasceu aqui nessa terra, e quando ele nasceu nessa terra, suas raízes são muito bem marcadas, muito bem cravadas, não é? no solo da escravidão negra, no solo da aristocracia, no solo do latifúndio, e no solo de uma espécie, de uma elite política, cultural e econômica, que vê a terra, né? A terra brasileira, vê essa pátria como uma forma de expropriar seus próprios ganhos privados. Você falou do Judiciário nesse ponto de vista, né? Por outro lado, a gente tem outras profissões, outras atribuições estatais, do sistema de justiça criminal, como o Ministério Público, motores, temos policiais, defensores públicos, advogados dativos, os estagiários e assessores, conforme você mencionou, e em tese, se presume que haja uma espécie de... que não haja uma hierarquia, né? Embora, quando a gente vai numa sala de audiência, a gente vê que o juiz fica mais em cima, a gente vê alguns elementos simbólicos que, em alguma medida, nos revelam essa hierarquia simbólica, ao menos. Mas a gente sabe que essa hierarquia não apenas é simbólica, ela também é materializada nas próprias dinâmicas desse sistema de justiça criminal, né? Nesse sentido, você consegue localizar essa hierarquia, né? Como é que a gente pode pensar a constituição dessa hierarquia e de que forma? Muito bem, isso faz parte... isso é uma coisa que está bem analisada, eu estou fazendo uma análise, tentando fazer uma análise bem profunda na minha tese, que é essa cartografia, Ou seja, quem são as pessoas que compõem um sistema de justiça criminal? Se eu estou me propondo a criar esse conceito, ou seja, essa análise de um sistema de justiça criminal, eu preciso localizar as pequenas partes, os desmembramentos menores disso. E eu fiz uma classificação que não parece perfeita, mas me parece bastante clara, que eu estou pensando essas instituições em relação ao capital. Qual capital? O capital da violência e da legitimidade. Quem tem acesso à legitimidade? Então, eu poderia dizer rapidamente o seguinte, que nós temos os operadores diretos que atuam diretamente com a legitimidade e com a violência, por exemplo, Ministério Público, Judiciário e Polícia, que são normalmente os mais poderosos dentro da hierarquia da prática. Então, por exemplo, o policial não manda nada, poderia dizer simbolo, mas o policial tem um poder da violência, que é um dos poderes mais caros, ou seja, tem terceira violência porque o cara usa a libré, a libré do rei. Antigamente era a libré que o cara usava não tinha uniforme. Ele usava uma roupa específica para dizer que ele era o funcionário do rei. Então, hoje, nós uniformizamos as pessoas. E esse uniforme representa o quê? Ele é a própria lei. Você não vê vídeo do que a pessoa não pode filmar, tem a lei que proíbe. Mas que lei que proíbe filmar? Então, pode ter a capacidade de criar legitimidade ainda que ela não exista legalmente. Porque ela é pressuposta. Mas um Ministério Público tem a possibilidade de criar legitimidade da persecução criminal, denunciar, investigar, pedir prisão coercitiva e o juiz mais ainda. Ele atua diretamente nesse nó entre a construção da legitimidade e da violência. Só que, numa lógica minimamente republicana, só o operador direto, ou seja, aquele que tem acesso direto à violência, não é possível. Tem que ter os garantidores da violência do sistema. Então, quem que são os operadores garantidores? Um deles é o advogado. O advogado, o defensor público, são aquelas figuras que não são banquistas, porque eles são diferentes daqueles que administram a violência, mas são determinantes, porque sem ele você não consegue garantir que a violência seja exercida de forma legítima. Então, aí a relação é muito curiosa, porque o advogado muitas vezes ele tem uma relação de subveniência, de obediência, de medo em relação ao juiz, em relação ao magistrado, muitas vezes é uma posição crítica e até mesmo ríspida, mas há uma relação sempre construída onde são lados construídos mais ou menos de forma oposta. Não deveriam, obviamente, mas você nota isso na experiência. E muito aqueles que são os puxa-sacos, aqueles que dependem. Então, antigamente não tinha defensoria pública, tinha um advogado dativo. Então, o advogado dativo era chamado no corredor, vem aqui, preciso que você assine para mim. Isso eu peguei, inclusive empiricamente, na minha pesquisa, observando. Ele falou assim, mas eu nem participei da audiência. Ele falou, mas a audiência acabou, é só para assinar. Porque se não tiver assinatura do garantidor, não tem legitimidade. E ainda nós temos os indiretos, que ninguém pesquisa, vale a pena pesquisar, vale a pena pesquisar os advogados. Quem pesquisa os advogados? Os embargos auriculares. A população brasileira, a expressão brasileira, já sabe de muita coisa, muito tempo antes da pesquisa. Todo mundo fala no campo jurídico, todo mundo conhece a expressão que é o qual. O bom advogado conhece a lei, o melhor conhece quem? Conhece o juiz, não é isso? Então, as pessoas sabem disso. Sabem que é importante o embargo auricular. Então, eu fico pensando, esse é um campo que vale a pena pesquisar mesmo. e demos os operadores indiretos, que são menos estudados ainda. São quem? São os cartorários. Qual que é o poder do cartorário? Eles não atuam na violência e nem garantem ela, mas são indiretos. Eles mantêm como se fosse o fluxo. Então, eles podem muito bem pegar um processo, colocar em cima, colocar embaixo, pode atrasar, pode desaparecer prova, pode não gostar do advogado. O advogado tem uma relação com esses indiretos, tem um oficial de justiça, tem todo um outro corpo. E ainda dentro deles, dentro dos campos, cada um deles vão ter o que eu chamo de operador marginal, que são aqueles operadores que não monopolizam o poder, mas que querem, que dialogam, ou que querem, ou que ocupam espaços de assessorias, por exemplo, os assessores, os estagiários, que são pessoas também muito importantes na medida em que todo esse processo ao longo do tempo foi se tornando meio que industrializado. Então, é uma indústria de sentenças. Então, você não pode fazer isso sozinho. Então, você tem quantos assessores, tem quantos estagiários tem quantas figuras capazes de fazer essa prática. Ótimo. Então, para finalizar, e já agradecendo pela oportunidade de entrevistá-lo, é um prazer enorme tê-lo aqui em Vila Velha. Eu queria saber o que que... como que você acha que a sociologia, as ciências sociais, as ciências humanas, de modo geral, tem a contribuir com o direito? e quais são as limitações das ciências sociais, assim como do direito? e quais são as potencialidades desses campos nessa interlocução? É, Sasson, eu aproveito para, então, já finalizando, agradecer imensamente o convite. É uma grande honra estar aqui na UVV. Já é... eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho nessa instituição. Muito bacana. agradecer ao professor Pablo que coordena pesquisas incríveis aí, tem... e motivado, é uma fonte de inspiração para mim, Pablo. É uma grande honra estar aqui com você. É... Eu mesmo. E eu poderia dizer o seguinte, eu gostaria de ver no Brasil, não vou nem falar do direito, eu gostaria de ver no Brasil política pública séria, política pública baseada em evidências, né? Então, quando você tem uma coisa extraordinária, você precisa de evidências extraordinárias. Você prender 750 mil pessoas, você prender 300 mil pessoas por causa de droga no Brasil, é uma coisa extraordinária, abismal. Então, você precisa de uma evidência extraordinária para que justifique tamanha barbárie. O que nós vemos no Brasil, em via de regra, no campo do direito, não se afasta disso, é uma construção nefilebata, né? Os literatos brasileiros, os autores brasileiros escrevem no começo do século, né? Ou seja, essa cultura bacharelhesca que tem a cabeça nas nuvens. A pessoa vive num paraíso, fala em princípio, fala em democracia, mas nunca alcança a terra, fica sempre nas nuvens. Então, uma política pública, um direito baseado em evidências. Então, o que a sociologia pode contribuir para o direito? O direito não é uma contribuição para os outros campos, porque é uma prática, pode contribuir com a democracia, pode contribuir com a sociedade como um termo geral, um direito bom, um direito racionalizado em evidências. mas a sociologia sim pode contribuir, porque ela pode dar as evidências. Se você verifica nos processos que todo mundo é preso por causa de tráfico de drogas, por causa de dois policiais que testemunham, e essa é a prova básica, fundamental, dos processos de tráfico de drogas, o que um bom hermeneuta do direito poderia dizer? não dá para utilizar policial como prova, porque significa que eles não estão fazendo prova, prova é a fala do policial. Então, que tipo de justiça é baseado por 300 mil pessoas com base na prova do policial? Então, você criaria o que? Criaria uma forma de interpretar o direito, de criar uma hermeneutica jurídica a partir da ciência, a partir dos dados. Ah, vamos fazer uma análise do processo penal para fazer isso, isso e aquilo. Mas baseado em que? Ah, baseado nessas pesquisas, estou mostrando aqui, que eu posso finalizar rapidamente com uma tentativa que foi feita pelo Zaffaroni, o Eugênio Raul Zaffaroni, que é o maior jurista da América Latina, um cara de alto nível jurídico. Ele criou um conceito maravilhoso chamado culpabilidade por vulnerabilidade, que é uma tentativa de fazer uma análise da culpabilidade, que é um dos elementos do crime, a partir de um elemento que não seja normativo, mas que sim seja objetivo, baseado, por exemplo, nas estatísticas criminais. Se você sabe que as pessoas são culpabilizadas, são perseguidas conforme classe social, conforme cor, conforme localização geográfica, conforme sexualidade, etc e tal, você sabe que é um processo de seletividade, essa seletividade tem que servir como uma forma de baixar a culpabilidade da pessoa, porque você vê que há uma maior tendência do Estado em perseguir. Então, esse seria um exemplo só, você usar a estatística criminal como uma forma de analisar a culpabilidade. E tem tantas outras. Então, eu diria o seguinte, eu acho que no Brasil, e hoje me sinto muito mais cientista social do que advogado, o advogado para mim é quase que um hobby hoje em dia, eu me sinto muito mais um cientista social do que um jurista, eu poderia dizer que a sociologia, o estudo da sociedade, das ciências sociais, tem a contribuir não só com o direito, mas com o Brasil como todos. nós temos que saber, nós temos que mapear todas as ruas, nós temos que saber quem são as pessoas, nós não sabemos nada, a gente faz senso a cada dez anos para saber mais ou menos. Então, imagina no campo do direito, no campo da política pública, aprendendo gente, sem saber, sem articular, como é feito prova, o que é dolo, o que é prova, o que é princípio, ou seja, isso aí só pode ser compreendido empiricamente, e aí sim, nós temos a nossa grande heroína, que é as ciências sociais, e a ela eu devo muito, e eu acho que o Brasil deve estar em falta muito de política pública adequada, porque nós não fazemos muita ciência aqui, nós não investimos nisso. Muito obrigado, Akhenaton, foi um prazer enorme ter o nosso programa, e agradeço a participação e a presença, prazer enorme. Médio Mestre, obrigado. Ficamos aqui com o programa dissertando, até breve. Tchau. 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 Tchau.